Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de realidade brasileira que chega aqui ao nosso canal. Então neste vídeo vamos resolver oito questões relacionadas ao item população, estrutura, composição e dinâmica. Então como é que funciona, professor? A questão vai surgir na tela, você vai apertar pause, vai ler no seu tempo, no seu ritmo, com toda aquela atenção necessária de sempre responder. E aí sim, depois de cumprir todas essas etapas, você vai voltar para o vídeo para a gente fazer a nossa correção. Então a questão número um já está na tela e é com a banca César Rio. Então vamos lá resolver esse nosso primeiro desafio. Com o avanço da urbanização no território brasileiro, nas áreas metropolitanas, surgiu um processo demográfico caracterizado pela migração diária de população trabalhadora entre municípios próximos, dependente, em grande medida, dos transportes coletivos e de massa. Esse movimento populacional, esse caminhar da população, essa dinâmica é denominada de, vamos lá, gabaritar, migração pendular. Gabarito da nossa questão número um, letra D. Então a chamada migração pendular, também conhecida como migração diária, é um fenômeno predominante em regiões urbanizadas. Esse fenômeno é caracterizado, quase que não saiu, quase que deu aquela travada aí, comprometedora. Vamos lá, este fenômeno é caracterizado pelo deslocamento diário de pessoas entre o local onde residem e o outro local para fins de trabalho, estudo ou cuidados com saúde. Então não esqueça, ao final deste vídeo, pesquise um pouco mais sobre a migração pendular. A segregação urbana e a centralização de serviços e infraestruturas em certas cidades, em detrimento de outras, são sim as principais causas da migração pendular. Isso implica que as oportunidades de emprego, instituições de ensino e até mesmo serviços de saúde e hospitais, estão concentrados em uma única cidade ou em regiões dentro de uma mesma área urbana, obrigando as pessoas a se deslocarem regularmente. Os principais grupos que realizam a migração pendular são os trabalhadores e os estudantes. No meio rural, por exemplo, é notável o movimento pendular dos trabalhadores rurais, que moram na cidade, mas trabalham no campo. Então o gabarito da nossa primeira questão identificado, tivemos aqui também a explicação, a justificativa do porquê a resposta C, a que a SES Grã-Rio apontou. Então é importante fazer essa revisão. Aqui estão as fontes que foram consultadas para a construção da nossa explicação. Então vamos lá, com calma, com tranquilidade, para a nossa questão 2, que vem com a banca LJ Assessoria. Então você vai apertar pause mais uma vez, vai ler, responder e depois voltar para cá. Então vamos lá, questão 2 na tela. O envelhecimento populacional é uma característica comum nos países de economia desenvolvida. Marque a alternativa que indica a principal razão do envelhecimento populacional. Então a gente vai encontrar o gabarito aí na letra B. O aumento da expectativa de vida é a principal razão, não a única, mas a principal, do envelhecimento de uma população. Então o aumento da expectativa de vida é um dos principais fatores que contribuem para o envelhecimento populacional. À medida que os avanços na medicina, na nutrição e cuidados em saúde continuam, as pessoas estão vivendo mais do que nunca. Então vamos lá, encontrar algumas justificativas para isso. Temos os avanços na medicina e na saúde pública. Melhorias na medicina e na saúde pública levaram a uma redução das taxas de mortalidade em todas as faixas etárias, permitindo que as pessoas vivam mais. Isso inclui tudo, desde vacina e antibióticos, até tratamento para doenças crônicas e cuidados de saúde preventivos. Outra justificativa é a melhoria das condições de vida. As condições de vida melhoraram muito em muitos países. É com acesso a alimentos nutritivos, água potável, habitação segura e ambientes de trabalho igualmente mais seguros. Isso também contribuiu para o aumento da expectativa de vida. E uma outra situação aqui, um outro exemplo, é a educação e conscientização. A educação e a conscientização sobre estilos de vida saudáveis e prevenção de doenças também desempenharam papel no aumento da expectativa de vida. Aqui estão as fontes consultadas para a construção da nossa explicação. Então, vamos lá? Questão 3 na tela com a banca com o SUPAN. Você aperta pause, lê, responde, depois, é claro, volta para cá. Então, agora sim, leitura com calma e resolução também. É um tipo de migração sazonal que envolve o deslocamento diário de grupos de pessoas, geralmente pastores e seus rebanhos, entre diferentes áreas de pastagem ao longo do ano. Essa prática é comumente observada em regiões onde a disponibilidade de recursos naturais como pastagens, água e clima favorável varia sazonalmente. A dinâmica populacional descrita indica a ocorrência do seguinte processo. Vamos lá? Gabaritar letra D. A questão fala do processo chamado de transumância. Então, a transumância no Brasil, que é o que nos importa para o concurso nacional unificado ou qualquer outro concurso que esteja cobrando este item, a transumância no Brasil é um fenômeno que ocorre em várias regiões, sendo mais conhecido também com o nome de invernada. Ela envolve a movimentação de rebanhos entre pastagens de verão e de inverno. Essa migração sazonal é feita para aproveitar os recursos naturais que variam com as estações do ano. Aqui estão alguns exemplos. No sul, os gaúchos levam o gado durante o inverno para as regiões de pastagens mais verdes. No pantanal, os vaqueiros movimentam o gado no verão chuvoso em função do alagamento das planícies. Esses movimentos são regidos, mais uma vez, vale destacar e reforçar, pelas estações do ano e pelas condições climáticas, permitindo que as pessoas e seus rebanhos aproveitem os recursos disponíveis de maneira eficiente. A transumância, aquele item que você vai anotar e vai dar uma pesquisada, uma aprofundada, está se tornando menos comum devido a fatores como urbanização e mudanças nas práticas agrícolas. Então, mais uma questão resolvida, mais um gabarito identificado, mais um conteúdo também revisado. Vamos lá, chegando à metade do nosso simulado, questão 4, é com a banca NC, o FPR. Você vai apertar pause, vai ler a questão, responder e depois, é claro, voltar para cá. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é rápido, não custa nada para você. É mais para a gente, para o nosso trabalho, essa sua ajuda, esse seu reconhecimento é muito importante. Então, vamos lá, gabaritar mais uma questão. Tem um galo cantando ao fundo, não sei se você está escutando, é o galo do vizinho, não estou no meio da zona rural, não. Estou no centro urbano, na zona urbana da cidade, mas o pessoal aqui ainda tem o hábito de estar criando esses animais no quintal de casa. Então, eu gravo aqui num estúdio improvisado, no quarto, sem isolamento acústico e essas coisas acontecem. Eu sei, em quase todo vídeo eu justifico, mas preciso fazer isso. Tem gente que está aqui pela primeira vez e não vai entender muito bem. O IBGE pesquisa a distribuição censitária brasileira, segundo a cor da pele, com base no critério de autodeclaração das pessoas entrevistadas. Os dados do censo demográfico demonstram que essa distribuição é bastante heterogênea em termos regionais. Sobre esse tema, é correto afirmar que, vamos lá gabaritar, no norte, a maioria da população é parda, o que reflete um intenso processo de miscigenação com a população indígena original. Então, a região norte do Brasil tem uma história rica e complexa de interações culturais e genéticas entre diferentes grupos étnicos, incluindo indígenas, europeus e africanos. Isso resultou em uma população altamente miscigenada, onde a maioria se identifica como parda. A miscigenação é um processo de mistura de diferentes grupos étnicos por meio do casamento e da reprodução. No caso da região norte, a presença significativa de populações indígenas desde os tempos pré-coloniais, combinada com a chegada de grupos europeus e africanos após o período colonial, levou a essa mistura extensa. Essa mistura é refletida na autodeclaração de cor ou raça no censo do IBGE, onde a maioria dos habitantes da região norte se identificou como parda, 67,2%. Isso sugere que eles reconhecem e valorizam sua herança genética e sua cultura mista. Então, vamos lá? Mais uma questão. Chegando aqui no nosso simulado, questão 5, com a banca Selecom. Você aperta pause, lê, responde e volta para cá. Então, é importante ressaltar aqui, destacar que além de conceitos relacionados à população, à demografia, dentro da disciplina realidade brasileira, é importante você consultar os principais dados do censo demográfico, os principais recortes que foram divulgados, que chegaram à imprensa, para você ter um rumo e por onde começar. É um assunto muito extenso, avaliar todos os dados do censo é realmente complicado, é complexo, mas já te dá um caminho, já te dá um norte. Vamos lá? Duas regiões brasileiras foram as principais responsáveis pelo crescimento populacional observado no Brasil na última década, sendo os primeiros dados. É do censo demográfico 2022, divulgado pelo IBGE. Então, que regiões foram essas? Vamos lá, gabaritar a letra A, região sudeste e região sul. De acordo com dados do censo 2022, a região sudeste do Brasil registrou o maior aumento populacional nos últimos 12 anos. A população saltou de 80 milhões para 84 milhões de habitantes. Lembrando que eu estou falando aqui em números redondos. Um acréscimo de mais de 4,4 milhões em comparação com o levantamento anterior, realizado em 2010. A região sul teve o segundo maior crescimento em termos absolutos, com aumento de 27, de mais de 27 milhões, e passou para 29 milhões de habitantes. Um incremento de 2,5 milhões. Das outras regiões, tivemos a centro-oeste, que viu sua população crescer de 14 milhões aproximadamente para 16 milhões. Nordeste, que aumentou de 53 para 54. Região norte, de 15 para 17. Um acréscimo de 1,4 milhões de pessoas. Aqui estão as fontes que foram consultadas para a construção da nossa explicação e justificativa do gabarito da banca. Então, vamos lá. Quase no final do nosso simulado. Você aperta pause, lê, responde depois, volta para cá. Então, vamos lá, né, gabaritar a nossa questão. Questão 6, olha aí, com quem? Na atual realidade brasileira ocorre um novo e recente fluxo populacional denominado de, vamos lá, gabaritar migração de retorno. Aquele item que você precisa estudar, que você deve estudar, que você vai estudar. Não tenho dúvida. Migração de retorno. A migração de retorno, dependendo da fonte consultada, também chamada de migração de regresso, é o movimento de retorno, de regresso de emigrantes para sua terra indígena. Opa, terra indígena não, pelo amor de Deus. Terra de origem. Desculpem aí essa confusão. Não sei onde foi que eu tirei esse nome aí. Vamos lá. Esse processo pode ser motivado por diversos fatores. Pode ocorrer uma frustração após uma busca por uma vida melhor em outro território, ocasionando retorno. Em outro aspecto, pode exemplificar uma melhoria de vida, dando aos migrantes a possibilidade de retornar ao seu território de origem, com segurança, de algum dinheiro poupado ou ascensão profissional. Este fenômeno aconteceu no Brasil quando muitos trabalhadores do Nordeste foram para São Paulo em busca de emprego. Porém, entre os anos de 2000 a 2010, com o aquecimento da economia, cerca de 60% dos nordestinos da região metropolitana de São Paulo deixaram a região como migrantes de retorno. Olha aí que informação interessante. Mais uma vez, reforça aquele item que você precisa se aprofundar. Então, essa é a vantagem desse tipo de simulado. Não é só você fazer aqui e tentar acertar o máximo de questões. Mesmo quando você erra, mesmo quando você se decepciona com o resultado, você pelo menos tem a capacidade de identificar aquele item, aquele elemento que você precisa melhorar, que você precisa captar mais informações, que você precisa internalizar um pouco mais o conteúdo. Essa é a vantagem. O momento de errar é aqui, é agora. Dá tempo de corrigir. Tá bom? Questão 7. Olha aí. Mais uma com a SES Grand Rio. Você aperta pause, lê, responde e volta pra cá. Vamos lá. Leitura e resolução. Constatam-se mudanças na morfologia urbana, apoiadas no predomínio do automóvel, nas tecnologias de informação e na localização de empresas e moradias em locais mais distantes, que vem provocando uma chamada metropolização expandida, ou seja, uma expansão territorial metropolitana que resulta em mudança completa na estrutura, forma e função das metrópoles. Essa chamada metropolização expandida é comprovada pela configuração de cidades conurbadas que respondem por forte rede de fluxos. Gabarito, letra B. Professor, não entendi absolutamente nada. Vamos lá. Agora é a hora de entender. A metropolização expandida é um fenômeno que ocorre quando metrópoles crescem e se expandem para além dos seus limites regionais. Neste contexto, as cidades conurbadas são cidades que cresceram e se expandiram ao ponto de suas áreas urbanas se sobreporem ou se fundirem à da metrópole principal. Isso pode resultar em uma forte rede de fluxos, que se refere ao movimento intenso e constante de pessoas, bens e informações entre essas áreas urbanas interconectadas. Essa rede de fluxos pode incluir, por exemplo, pessoas que viajam diariamente de uma cidade para outra para trabalhar ou estudar, que são os fluxos pendulares, ou transporte de bens e mercadorias entre diferentes partes da região metropolitana e a troca de informações e comunicação que é facilitada pelas tecnologias de informação. Então, está aqui o gabarito cuidadosamente identificado, explicação cuidadosamente construída para minimizar as suas dúvidas. Então, vai lá, pesquisa aí. Metropolização expandida, cidades conurbadas. É essencial para você entender um pouquinho mais os conceitos cobrados pela SESG Grand Rio nessa questão. Então, finalmente, chegamos à última questão. Olha aí também com ela, com a SESG Grand Rio. Você aperta pause, lê, responde e volta para cá. Vamos lá, fechar aí. Se Deus quiser fechar bem o nosso simulado com a última questão. Pela primeira vez na história, o IBGE investigou integrantes dos povos e comunidades tradicionais. De acordo com dados do Censo 2022, a população quilombola do país é de 1,32 milhões de pessoas, ou 0,65% do total de habitantes do país. A elaboração de uma política pública voltada à comunidade quilombola deve incorporar o seguinte dado sócio-espacial. Vamos lá, que dado é esse? O Nordeste concentra mais da metade do total de quilombolas. Gabarito da nossa última questão, letra C. Os dados mostram que foram identificados mais de 473 mil domicílios onde residia pelo menos uma pessoa quilombola espalhado por mais de 1.600 municípios do país. O Nordeste concentra mais de 68% do total de quilombolas. Mais de 905 mil quilombolas. A Bahia, olha aí, Bahia é a unidade da federação com a maior quantidade de quilombolas. 397 mil, ou 29,90% da população quilombola recenseada. Em seguida vem o Maranhão, com 20,26% dessa população. Junto a esses dois estados, concentram metade da população quilombola do país, Bahia e Maranhão. Senhor do Bonfim, na Bahia, é a cidade com a maior quantidade absoluta de quilombolas, seguida por Salvador, na Bahia também, Alcântara no Maranhão e Januária em Minas Gerais. Então finalizamos aqui o nosso simulado. Agradeço o teu carinho de sempre. Não deixe de comentar, de dar o teu feedback. É importante para que eu possa melhorar o que ainda não está tão legal e possa manter o que está funcionando. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Agradeço o teu carinho de sempre. Agradeço o teu carinho de sempre.